O mundo é repleto de mistérios, histórias sobre fantasmas, ovnis e criaturas sempre rodam o imaginário das pessoas, só uma pergunta pode ser feita, será verdade ou mentira? Bem-vindos ao canal Tiago Souza, neste vídeo você vai ver 5 coisas estranhas captadas por câmeras. Número 5. Os Fantasmas No dia 22 de fevereiro de 2019, a antiga mansão do narcotraficante Pablo Escobar foi implodida durante uma cerimônia oficial do governo da Colômbia, para no lugar ser construído um memorial em homenagem às vítimas do narcotráfico. Gente, você tem no lugaruto, né? Você tem também alguma coisa fora da ansiedade, né? Exist kemã? Não fallou. Um? Um pouco antes da mansão ser implodida, dois vultos brancos andando entre uma janela e uma grande entrada foram captados pela câmera antes de desaparecer na fumaça da mansão. Em junho de 2018, uma colombiana fez uma publicação em seu Facebook afirmando que viu uma silhueta branca ao passar pela antiga mansão de Pablo Escobar. Número 4. A Criatura da Floresta No vídeo, postado inicialmente no canal Emory Buckner, um grupo de jovens estava acampando em uma floresta, eles estavam se divertindo e conversando entre si até que começaram a escutar sons estranhos na floresta, não sabendo o que poderia ser eles começaram a correr. Come on Tom, swim man. Swim Tom, swim, swim. Swim. Oh my gosh, did you see it? No. No, we've not seen it. Oh my gosh. Wait, what is... Dude, what is... Oh my gosh, dude, did you see that? Thank God you're trying to win. That's the same thing I'm going to see. That's it, that's it, let's get out of here. Let's find out what that thing was. Hold on, dude. It's a trap there, look. Why does it keep chasing us? I'm trying to go right now. Now. There it is. Dude, do you see it? Do you see it? No, no. Hold on. Dude, if we get this on camera... There it is. That's it. Dude, why does it keep chasing us? I don't know. Oh my goodness. That is... Oh my gosh. Dude, I think it's about to jump in the water. Are you serious? Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Todos pularam em um lago para chegar até um barco. Quando todos estavam no barco, um dos amigos captou com a câmera uma criatura de olhos vermelhos perseguindo eles. Número 3. A Sombra Negra. No vídeo, gravado pela câmera de segurança de um estacionamento na cidade de Mero, No estado indiano de Uttar Pradesh mostra os momentos finais de um homem que estava passando pelo estacionamento de carros. E aí, olha. Diz aqui. 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 Diz aqui, ô, diz aqui. Quando o homem estava indo para dentro do estacionamento ele para ir caindo parar no chão. Um pouco antes dele cair, uma sombra negra passa no canto da tela. O irmão do homem disse que ele estava saudável e saiu de casa depois de almoçar e que quando ele foi no local, ele viu uma coisa anormal e morreu depois de vê-la. Número 2. A chorona. No início de janeiro de 2020, um vídeo compartilhado nas redes sociais teve muita repercussão por supostamente nele ter aparecido a chorona, uma lenda latino-americana, que fala de uma mulher que afogou os filhos em um rio antes de cometer suicídio. Arrependida e amaldiçoada, a alma da mulher os procura à noite em rios de cidades e vilas, assustando quem a vê ou a ouve com seu grito avassalador. Existe uma grande variedade de versões da lenda em cada parte do mundo. No vídeo, uma figura de uma mulher é vista no topo de uma árvore. Também pode-se ouvir o som de uivos que para algumas pessoas pode ser um choro. Algumas fontes dizem que o vídeo foi gravado na Colômbia, na Venezuela, ou no Peru. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho No entanto, embora o vídeo seja parcialmente verdadeiro, não é nenhuma entidade paranormal, muito menos a chorona, mas de uma simples mulher. O vídeo não foi gravado na Colômbia e nem em outro país da América, e os uivos foram acrescentados à filmagem original. O vídeo foi originalmente gravado na cidade de Ratlão, no estado de Madhya Pradesh, na Índia, por volta de setembro de 2019. Segundo a imprensa indiana, a mulher estava dançando no alto de uma árvore próximo a um dargá, que nada mais é do que um santuário construído sobre o túmulo de uma figura religiosa reverenciada, geralmente um santo sufio ou um derviche. Inicialmente, populares acreditaram que ela tinha poderes mágicos, que poderiam ter sido obtidos por meio de uma benção da tal figura religiosa. Também foi alegado que a mulher permanecia por cerca de duas horas em cima da árvore e, que além da dança, ela também fazia orações e se balançava aleatoriamente, e que ela vinha fazendo isso há três meses. Uma equipe da imprensa indiana chegou a entrevistar a mulher, que disse que não estava possuída ou tinha quaisquer poderes mágicos. Número 1. O acidente. Um dos funcionários da equipe dos supermercados Bortrail em Irvine, na Escócia, sofreu uma queda quando ia colocar alguns produtos na prateleira. A mulher ia subir na caixa para colocar alguns produtos na prateleira. Quando a caixa se moveu para outro lado fazendo com que a mulher caísse. Mas quando eles olharam na câmera de segurança, a caixa parecia se mover sozinha. No vídeo, há uma lacuna entre a parte inferior do pé da mulher e a caixa. Desde então, o chefe da loja usou as mídias sociais para brincar, dizendo que era o fantasma residente da loja. Tchau, tchau